Música 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 Amor, amor Eu me peço e devo chamar que eu vou O que você quiser é só pedir que eu vou E que eu não preciso É o poder de sedução Amor, amor Vai continuar mais e tentar entender Debaixo dessa roupa nem é uma mulher E deste corpo pode corte o coração Com medo, poderosa, a minha vida E se mexe mais na minha vida Então, eu tô te encontrando Não tem que viver que eu sou Fazendo mais coisa do amor